No paredão, na poeira, levanta Aqui no Itálio, cachaçada na canela Depois que sobe famente, a gente vai rir Na festa de maquejada, a menina só dança Pisando no paredão, pra poeira, levanta Aqui no Itálio, cachaçada na canela Vambora, pisadinha, dança, pode, gente Chama na bota, não pisei, eu quero a dó Chama na bota, não pisei, eu quero a dó Na festa de maquejada, não pisei, eu quero a dó Você está ouvindo, sou o Automatismo da Coração Não tô nem aí, se tu gelou meu coração Não tô nem aí, se tu gelou meu coração Não tô nem aí, se tu gelou meu coração Não tem que ir ao gelo, pra botar no meu papão Solteira, é só bailando, solteira, é só bailando Me perda quando teve que a hora me ajuda Só tô solteira, é só bailando Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí torcendo Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando lá na localização Vem menina, vem sentar no esquema Eu tô daquele jeito, pra botar na nojenta É pra botar então Toma, toma, chama aí Toma, toma, chama aí